O que é a oração de Jesus cansado? Esta oração foi achada em Santa Casa de Osalém. Quem consiga trouxer, ou escrita ou rezada, não morrerá de morte súbito, nem do demónio atentado. Eu me encomendo a Jesus e ao mistério da cruz, e a cruz onde morreu, e a flor onde nasceu, e a São Romão de Roma, para que nos livre todos espíritos malignos. Amém. Rezavam muitas vezes quando saiam de casa, não saiam de casa sem se benzer e pedir a ajuda ao Espírito Santo. e a Nossa Senhora do Egito que os protegesse do mal.